Bom dia aos amigos, estamos aqui mais uma vez. Eu procurei colocar um título bem a lá presentes, se chama A Caixa de Pandora. E antes de iniciarmos a meditação, gostaria de ler um verso, ou seja, dentro de um contexto, para que possamos aprendermos mais e mais. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 24 em diante. Lá diz o seguinte. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. Em algumas traduções vem diferente. Por isso eu digo a vocês. Não se preocupe com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam, os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encobridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. É porque vocês se preocupam com roupas. Vejam, como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, baixas suas próprias dificuldades. Pois bem, todos os dias, amigos, vemos pessoas inventarem coisas para dar credibilidade às suas supostas apresentações de oratória. Presenciamos isso em todos os momentos da nossa vida. É claro que Deus deixa você fazer o que quiser da sua vida. Pois você tem o livre-arbítrio. Todavia, sua súplica não passa de fantasias traduzidas pelas suas escolhas. O que poderia Ele dizer, antes de pronunciar-se, era Não nos deixe cair em tentação. O que poderíamos dizer seria isso, né? Senhor, não nos deixe que nós caiamos em tentação. Mas não. Prefere convenientemente dizer que Deus irá te abençoar se assim fizeres. Isto é, tomar um copo d'água, ungir com água as coisas, banhar-se no rio, jogar sal grosso. Uma série de coisas que presenciamos em todos os dias que Ele nos apresenta na TV e em algumas igrejas por aí ao nosso redor. Tudo isso não passa de tentação, a fim de convencer aqueles que estão supostamente olhando aos erros. Como poderia pensar que Deus poderia nos livrar de tais homens? Isto é, que nos livre da tentação se estamos sempre cercados por eles. Poderíamos ir sozinhos num lugar tranquilo, longe deles, e entrarmos em um profundo arrependimento com a alma contrita diante de Deus, né? Lá para o alto. Sem olharmos para o lado, para optarmos pela perfeição naquele que pode nos dar. Não, não fazemos isso, pois é muito fácil abrirmos a caixa de Pandora e lá encontrarmos de tudo. Dinheiro, carro, casa, móveis bonitos, etc, etc. Não queremos pouparmos da tentação, não. Sentimos a necessidade de nos aventurarmos no que seja errado, pois é muito cômodo passarmos por sábio e nos utilizar daquilo que, ao nosso ver, parece o melhor para nós. Será que somos sábios em aprendermos tais coisas que nos apresentam todos os dias? Na casa de Pandora, não conseguimos ver nosso pecado, uma vez que estamos presos às coisas que lá se encontram. E como são boas, porque parece ser o que é necessitando para preencher nossos desejos. Não conseguimos perceber que a tentação é o desejo do mal na nossa vida. É uma atração, por vezes, muito boa. Um ato proibido, nosso desejo é estar além da verdade, porque nossos sentimentos inferiores nos levam não ao espiritual, mas ao material, às coisas. Sabe, amigos, é o sentir na nossa mente e na vida o melhor de uma vida fácil e tranquila, e por isso que apresento essas coisas de prosperidade. Pois precisamos nos sentirmos a comodidade de usufruir aquilo que, supostamente, achamos ser o melhor para a nossa vida. Quando estamos dormindo e o despertar do relógio toca, não queremos sair da cama, porque estamos ali na preguiça. O confortável não nos deixa nos levantar. Não queremos levantar porque a preguiça realmente não nos deixa. Sim, amigos, é preguiça de conhecer uma verdade bíblica que não nos deixa levar ao espiritual. Queremos somente o material. Ah, como é bom a tentação. É uma vontade irresistível da maldade no nosso corpo. Daquilo que almejamos. É uma palavra malévola transmitida de forma obscura que nos deixa alegres. Pois as coisas variadas é que nos fazem desatentos aos verdadeiros valores. E, portanto, longe disso, ir adiante do luxo que nos satisfazem. Oh, caixa de pandora boa! Lá encontramos de tudo o que almejamos. No fundo, no fundo, são uma necessidade cúmplice. Ou seja, entre um e outro. Não se constitui somente naquele que introduz mascarar-se. Não. Somos nós que queremos ser enganados também. Jesus nos disse que o sal tempera a comida porque sem ele fica insípido. Porém, o sal é jogado na porta da casa, nos portões, nos cantos e por aí vai. Tudo diferente, pois ele usou de metáfora. Mas os homens usam de forma literal enganando-se a si mesmo. O pecado é confirmar o intrínseco que já está dentro de nós. Ora, você quer acariciá-lo? Entre a tentação e o pecado há uma diferença. Eva não tinha o pecado, mas queria ser tentada quando se aproximou daquilo que Deus a proibira. Da árvore, do fruto, das coisas, do material. Conquanto parece que a caixa de pandora tenha de tudo para satisfazer nosso ego, porque queremos estar sempre por cima. A tentação em abri-la. Né, amigos? É um contrato de permissão para o mal em nós. Não queremos acreditar na tentação. Uma vez que o perigo deixa-nos na ignorância, porque supostamente parece que ela nos esclarece. Quando nos permite ter. Se colocar essa caixa de pandora no escuro, sem luz nenhuma, quem pode saber o que ela é mesmo? Não se pode ver com a clareza nas trevas. Traga ela na frente dos restritores acesos na luz e logo veremos o que está por trás dos seus valores. Muitos deixam de ser levados por ela, porque supostamente dentro está aquilo que cobiçamos. Não necessitamos de palavras, porém de coisas, para que nos agradem. Olhando para os outros, nos achamos melhores, porque possuímos e mais. Temos mais, então somos fartos. E aquele que é somente mais um, fariseu, um que só que se preocupa com as palavras. Quando estamos cheios do bem-estado, conforto que a vida nos pode oferecer dentro da caixa de pandora. Sim, amigos, acreditamos veementemente que somos melhores que aqueles que levam uma vida constantemente sob os princípios escriturísticos, porque achamos que o que temos é o que é melhor. Não somos desprezados porque achamos e acreditamos que nosso coração não se perpetua o mal, uma vez que nossa prosperidade aproxima-se e aproxima nossos semelhantes, nossos amigos. Oh, meus caros, em que grandes eganos estão. Sim, sem dúvida, o que nos parece essencial para permanecer com a glória é aquilo que nos levará à morte eterna. Mas você poderá me dizer do que adiante viver nessa vida com tristeza quando nós nos vemos em possuir o que precisamos. Quando não nos vemos em possuir o que precisamos. Pois acreditamos nisso e é isso que queremos. Ora, quem disse que para ser feliz precisa ter? mas vale ser sábio do que ganhar toda uma cidade porque o sábio não ignora o que se possa aprender. As maiores molestas estão em pensar que a felicidade está nas coisas pois elas não denunciam nossos e seus sentimentos. não se submeta à caixa de pondora porque você só vai encontrar as coisas materiais. Submete-se a Deus que ali você encontrará a sua cura a cura dos eus que nos apresentam. Até mais.